É, eu sou a Léo Tastral e eu sou o Edu Velego e nós somos os caçadores de cervejas e esse vídeo é muito triste. Vamos falar de uma cervejaria centenária americana que afundou, Edu. Que nem uma âncora. Vocês vão saber dessa história depois da vinheta, por isso que nós estamos de luto e é isso. Os Caçadores de Cervejas Mais um vídeo curto com apenas duas cervejas, uma história que infelizmente não é tão alegre quanto as outras. Mas a gente vai ficar muito alegre se vocês derem um like nesse vídeo se vocês gostarem, façam seus comentários. Inscrevam-se! Assim a gente cresce o canal, assim vocês nos ajudam a continuar com essa proposta de vídeos diferentes, com cervejas muitas vezes raras, mas muita história legal. E Edu, nesse ano de 2023 descobrimos que uma cerveja centenária fechou as portas. É, tá fechando, né? Eles deram 60 dias de aviso prévio para os funcionários e a Anchor Brewing vai fechar as portas. Uma das cervejarias mais espetaculares da Califórnia vai fechar as portas. A Anchor é considerada a cervejaria artesanal mais antiga dos Estados Unidos. É uma cervejaria que passou por muitos problemas, que a gente vai contar em breve. Foi comprada pela Sapporo, uma grande indústria cervejeira mundial, mas, mesmo assim, não resistiu, principalmente depois da pandemia, que a gente vai explicar. E temos duas cervejas até que icônicas da Anchor, que também... Nós temos duas! Vai ficar rara em algum momento, já que eles não vão mais fabricar. Já estão raras, né? Isso daqui já praticamente desapareceu. Então, obviamente, quem tem algum estoque vai vender isso a pês de ouro e conseguimos duas. Então a gente vai falar agora sobre cada cerveja, um pouquinho da história da Anchor e uma harmonização bacana que a gente acha que é a melhor. Foi uma das melhores que a gente já fez até hoje. Você vai ver como se fosse uma sobremesa muito simples. Vamos abrir já a primeira? Claro! A primeira cerveja da Anchor que nós vamos tomar é essa Anchor Porter. E a Anchor alega que a Anchor Porter é a primeira cerveja Porter artesanal dos Estados Unidos. É simplesmente espetacular. Ela está no livro das mil e uma cervejas para beber antes de morrer. E a primeira harmonização que nós fizemos com o Bees Black foi com a Anchor Porter e a gente achou maravilhoso. Foi realmente. Então a gente vai fazer essa demonstração. É. Uma das últimas. Infelizmente. Infelizmente. Não teremos mais esta oportunidade. É a última Anchor Porter que nós temos. Essa cerveja é magnífica. E é uma combinação muito bacana. Até a nossa cara fica diferente. E algumas curiosidades da Anchor. A Anchor tem 127 anos. Ela foi comprada pela Satoro. E é uma cerveja de São Francisco. Eles alegam que boa parte da produção deles era para bares e restaurantes. E aí na pandemia, com o fechamento de tudo, eles perderam a produção. E também com a aquisição da Sapporo da Anchor, alguns funcionários alegaram que o salário já não era mais o mesmo. A carga horária não era mais a mesma, ou seja, muita gente insatisfeita. E que as despesas eram muito maiores do que as receitas. Principalmente com o fechamento do seu principal público. E reduziu muito o volume. Eles não conseguiram se manter. E agora, em julho de 2023, eles anunciaram mundialmente que vão fechar as portas. E nós temos o prazer de ainda ter dois exemplares maravilhosos dessa cerveja. Que tem uma história que eles alegam que a cerveja é quase uma fênix. Ou a cervejaria. A cervejaria. É uma fênix que ressurgiu várias vezes. E vocês vão saber porquê quando a gente abrir essa. Edu, uma cervejaria de 1896, em São Francisco. Na bandeira de São Francisco tem uma fênix. O porta-voz da Anchor disse uma vez que a Anchor parece uma fênix. Porque ele ressurge das cinzas zilhões de vezes. Uma delas foi quando teve um terremoto em São Francisco, em 1906. Que ela foi abalada e aí conseguiu se recuperar. Depois ela foi fechada em 1920 e só voltou em 1960. Fora os incêndios. Fora os incêndios, fora as guerras que eles tiveram, logicamente. Duas guerras. Duas guerras. Então eles se consideram uma fênix. Porém, talvez a fênix tenha se cansado um pouco. Que essa última não temos. Essa última talvez não tenha dado. E essa última cerveja que nós vamos tomar da Anchor. Que para nós, talvez a gente não consiga mais. Qual é esse estilo que nós vamos tomar agora? Esta é a... Old Foghorn. Esta é uma cerveja que tem uma historinha. Ela era uma cerveja feita uma vez por ano. Somente para o Natal. Era a Christmas Ale da Anchor. Ou seja, a primeira cerveja que era totalmente específica para uma data. É uma sazonal. Uma sazonal, mas sazonal muito específica para o Natal. Só que durante tantos anos eles fizeram essa cerveja. Que ela acabou virando uma cerveja tradicional. Eles falaram, não, vamos colocar isso no nosso... Vamos dizer, no nosso estoque normal. E vamos vendê-la como Old Foghorn. E essa cerveja, hoje, até pouco tempo atrás, era vendida normalmente como um Bolly Wine. Uma cerveja de teor alcoólico bastante alto. Feita aí, guardada, né? Em barris. Ela tem 9,5% de alta. E ela é uma cerveja que, até na época, na Inglaterra, que é uma escola inglesa que tem as Bolly Wine... É a terra do Bolly Wine. Nem todas as cervejarias conseguiram fazer a Bolly Wine naquela época. Fazer uma Bolly Wine tão boa quanto essa. E essa, praticamente, foi uma das pioneiras também. Exato. Nos Estados Unidos. Então, pessoal, infelizmente, para quem curte cerveja artesanal, para quem curte cerveja especial de altíssima qualidade... É uma notícia lamentável que a Anchor, tradicionalíssima, a primeira cerveja artesanal americana, 127 anos... Esteja fechando as portas por razões comerciais, financeiras... É aquela história da cervejaria independente. Ela é independente até ser comprada por uma cervejaria grande, onde ela tem que competir com a sal da vida. Sim, são aquelas cervejas de extrema produção e que, por mais que sejam cervejas boas, cervejas de altíssima qualidade... Tem que ter a lucratividade e, por alguma razão, eles acharam que essa cerveja não vale mais por causa dos prejuízos... Enfim... A nossa parte é contar essa história para vocês e tomar essas cervejas que, logicamente, são maravilhosas. Isso aqui é espetacular. Hum! Enquanto a gente está falando, a gente está tomando... Só que o sabor dessa cerveja, ela tem esse acarvalhado... Eu vou ficar muito triste de que isso aqui vai ser a última que nós vamos tomar. É... Se vocês já tiveram a oportunidade, ótimo. Se não tiverem, procurem em algum lugar para ver se alguém tem. Porque daqui a alguns meses, já era. Não vai ter mais nenhum. E a gente quer que vocês compartilhem nossos vídeos, porque os nossos vídeos vão ter que... Não afundar junto. Não pretendemos afundar junto. Inscrevam-se. E façam seus comentários das histórias que a gente conta. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta. Claro. Pessoal, nossos amigos, parem de fazer comentários no WhatsApp. Comentem aqui. É verdade, né? Deixa ele comentar no WhatsApp, comenta aqui para que a gente possa responder e que os outros também possam participar desse bate-papo. E deem seus likes, né? Exato. Edu, antes que essa cerveja... Eu vou até pegar mais um golinho. É, não vai afundar. Não, não. Esse aqui é o... É a última. Não, é o golinho da nossa cinegrafista. A nossa cinegrafista. Vamos fazer uma coisa diferente. Daqui o nosso... A nossa cinegrafista. Ela está em homenagem ao vídeo da Anchor, com um brinco. Ela tomando uma cerveja conosco. E... Anchor, infelizmente, estamos lamentando esse fato. E vamos fazer aqui o primeiro vídeo selfie. Edu, já era mais uma... É... Centenária. Galera... Dependemos de vocês para o nosso canal não afundar. Sobreviveremos. O último golinho. Então... O último golinho. O último golinho. Tchau. 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 Tchau.